O próximo é o plágio de alta densidade, é quando a pessoa, a pessoa que está escrevendo, ela fica, ela tem um autor base, mas ela não faz contraponto, ela só usa aquele, ela puxa a sardinha para um autor, entendeu? Isso aí também é considerado plágio de alta densidade. Não, esse, ele fica muito dentro daquele, do outro plágio, que também é aquela coisa de ficar citando muito mesmo o autor, né? Só que aí você coloca ele no final, você coloca ele no início, você coloca ele no meio, é, eu quero mascarar que eu não estou com o mesmo autor, gente, mas é só olhar no texto aí que você vai ver que a citatura é o mesmo, né? Mesmo não sendo sequencial, dá para ver que Castro e Lazari foram citados três vezes nesse capítulo e só o Ebe, né? Ali foi citado de uma vez. Com certeza o seu orientador vai pedir para mudar essas citações aí, porque senão pode cair um plágio amplo, ok? A não ser que, vamos dificultar um pouco as coisas aqui. Eu sei que não é muito tempo, mas é legal porque assim, o plágio, ele é um, é muito amplo, né? Por exemplo, se eu tenho um autor que escreveu três livros, né? Três livros e é dentro da mesma linha de pensamento, não estou falando que é o mesmo, ele, sei lá, eu vou falar sobre química e dentro da linha de química ele vai falar sobre o mesmo pensamento. E aí tem uma forma de citar que você tem que colocar A, B e C, aí lá no final, daí você tem que colocar assim, o A é sobre tal livro, o B é tal livro e o C é tal livro. E aí você consegue identificar, daí quando o autor, quando o orientador vai lá no final, ele olha assim, ah tá, esse aqui ele vai falar sobre química orgânica, esse aqui ele vai falar sobre química, que tipo de química tem? Me ajuda aí que eu não sei, só lembro da orgânica. Enfim, matriz, né? Então, mas está dentro da minha linha de pensamento, ele tem três livros, então eu tenho que usar A, B e C. Tem uma forma como aplica isso também. Aí, no caso, ah, eu tenho que usar, por exemplo, o Bakhtin, o Bakhtin tem vários livros dentro da mesma linha de pensamento dele, que é sobre discurso. E aí, como ele usou, ele tem três livros dele, eu tive que colocar A, B, C, para identificar quais eram os livros, então, mas é o Bakhtin. De qualquer forma, você, exatamente, é o Bakhtin, de qualquer forma, você tem que colocar outras pessoas, outros autores, para poder fazer, não pode puxar a sardinha para um autor, senão é melhor você fazer uma bibliografia dele, né? É, isso aí. Inclusive, tem gente que pergunta qual é a diferença de referência para bibliografia. Pessoal, bibliografia é tudo aquilo que você tem disponível, né? A literatura toda que você colheu. Já as referências são só as que você usou lá no seu trabalho acadêmico, tá? Só essa diferençazinha para vocês que ficam em dúvida. Legenda Adriana Zanotto